Marco Polo G8 na aviação Santa Cruz. Foram 52 unidades Marco Polo G8 Scania K370 em frota 2023 para a composição na frota da empresa. Olha isso aqui, ó. Estou passando aqui para vocês, um a um, para que vocês possam observar, né? A quantidade de ônibus da carroceria Marco Polo, Marco Polo G8, que a Santa Cruz comprou nessa renovação 2023. Marra, pai do céu! Ônibus de 14 metros, mecânica 4x2, Scania, motores Euro 6, o chassi K370, com vidros colados, ar-condicionado, serviço do tipo executivo. Uma frota padrão, mas um grande investimento, hein? Mais de um milhão de reais para cada um aqui desses ônibus. Vamos conhecer aqui de forma geral o aspecto de cabine e de configuração do salão de passageiros aqui para esses novos Marco Polo G8 da aviação Santa Cruz? Me assiste até o final, hein? Cabine do motorista. Então essa é a cabine do chofé, a cabine completa do Marco Polo G8, da linha rodoviária da Marco Polo. Na mecânica Scania PENS, um volante novo, né? Desses motores Euro 6 com esse tipo aqui de volante, muito, muito bonito mesmo. Aqui nós temos, ó, um porta-copos, tomada USB, freio estacionário eletropneumático, comando de abertura de porta, mais funções da parte aqui de iluminação aqui de faróis, farol de milha, funções de chassi, da parte de arreamento e levantamento de chassi. O painel da Scania, esse que está com 35 mil quilômetros rodados. Para quem trabalha com ônibus, sabe que ônibus aí com um, dois anos roda quase um milhão de quilômetros. Esse aqui está com 35 mil rodados. O painel colorido da Scania. Eu quero saber, na sua opinião, se você gostou desse novo painel dos motores Euro 6 da Scania. Aqui tem o painel multiplex da Marco Polo, com as funções de iluminação, funções de multimídia, enfim, as funções gerais do veículo. O motorista tem acesso aqui nesse painel. O painel tanto touchscreen, o motorista tem o acesso completo às funções gerais elétricas e eletrônicas do ônibus. Então, tem iluminação, tem a parte de conectividade, tem uma série de coisas que você consegue controlar a partir aqui dessa central, dessa super central da Marco Polo, chamada de multiplex. Aqui tem o sistema de câmbio da Scania, que é nessa manopla aqui. Ele que tem câmbio automatizado, beleza? Vamos conhecer como que está a configuração interna do salão. Vamos lá. O piso amadeirado escurecido. 46 poltronas, sendo poltrona 19 da janela a poltrona com elevador. Então, aqui nós temos um elevador diretamente associado aqui a essa poltrona, aqui ó. A 19, inclusive até com a capinha diferenciada. Poltronas na cor cinza, que é um grafite, né? Aqui tem tecido, couro, couro, tomada USB. Serviço do tipo executivo, sem descansa-pernas. Saídas de ar, mais iluminação. Porta-pacote encarpetado. Iluminação no branco frio, em LED, né? Uma geladeira. Nesse caso, vazia. E o sanitário para os passageiros. Então, são 46 poltronas. Sem descansar-pernas. Aproveitar para a gente poder mostrar como é que é aqui na prática, né? Poltrona, a gente vai deitar ela. Aqui nós temos quatro estágios de reclamação, sem descansar-pernas. Eu vou aproveitar. Eu vou vir aqui para trás, ó. Para a gente poder comparar. É isso aqui, ó. Eu estou sentado. Então, eu tenho 1,76. O joelho não encosta aqui. Na poltrona da frente, estando arreada aí, mais uma vez, hein? Fazendo aqui o comparativo, ó. Poltrona original levantada. E essa daqui, deitada com quatro estágios de reclamação. Marco Paulo G8, da Aviação Santa Cruz. Uma das mais tradicionais empresas de ônibus de São Paulo, que renovou com Marco Paulo G8 Scania, nesse ano de 2023, hein? E aí? Você gostou? Se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo. Um forte abraço. Fique com Deus. E até lá.